Estamos começando mais uma edição do nosso Onda Esporte, trazendo várias modalidades aqui e deixando você por dentro. E aí, tá afim? E comigo? Ela continua aqui, nós somos uma dupla e agora nós somos um trio aqui, ó. Eu, Marisol e Roseli Amorim. Boa tarde pra vocês, meninas. Boa tarde, Gabs. Boa tarde, Roseli. Boa tarde, Mari. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos os ouvintes aí. Obrigada pela companhia de todos. É isso aí. E hoje a gente dá aquele pontapé inicial com informações do Cruzeiro. É isso mesmo, Gabriel. Hoje à noite tem jogo importante para o Cruzeiro, que visita o CSA no estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 19ª rodada, a última do primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo será apitado por Flávio Rodrigues de Souza e transmitido com exclusividade pelo Canal Premiere. Como falamos ontem no Onda Esporte, o Cruzeiro está em busca, além do acesso para a Série A, no seu terceiro ano de segunda divisão, bater recordes de campanhas na segundona. O recorde hoje é do Corinthians, de 2008. Mas antes de tentar alcançar esse feito, tem outra marca que o Cruzeiro pode bater no jogo de hoje. O melhor primeiro turno da história da Série B, que hoje pertence ao Vitória, de 2012, que chegou aos 44 pontos com 77,2% de aproveitamento e 17 gols de saldo. A Raposa precisa ganhar hoje por 4 gols de diferença para passar o time baiano. Mas o técnico Paulo Pesolano não considera seu time tão superior aos adversários, mesmo com 6 pontos de vantagem na liderança. Segundo ele, abre aspas, No último jogo contra o Novo Horizontino, o técnico viu seus dois zagueiros receberem o terceiro cartão amarelo. Portanto, Zé Ivaldo e Giovanni estão suspensos. Além deles, o volante titular, o William Oliveira, está com uma luchação no ombro. E João Paulo e Jajá continuam também no departamento médico. A escalação provável do time mineiro deve ser É isso aí. Bora lá torcer para o Cruzeirão hoje, hein? Hoje tem jogo! Eita, coisa boa, viu? Belícia. Logo mais então, às 19h, bora lá, todo mundo já prepara a pipoquinha aí. Ou então passa naquele seu barzinho de preferência e bora torcer para o Cruzeirão. E lembrando que o Cruzeiro joga também no próximo sábado, às 16h, dia 23, contra o Bahia. Então é bom fazer o dever de casa hoje, porque o Bahia é um pouquinho mais forte que o CSA, viu? Não é? Então, mas outro motivador para o Cruzeiro vencer hoje, à noite, Gabriel, é o retrospecto do confronto contra o CSA. Em 2019, ano que a Raposa foi rebaixada, ficou famoso o áudio que Tiago Neves mandou para Zezé Perrella e vazou para a mídia. Nele, o jogador, inclusive, cita o time alagoano, que era o próximo adversário do Cruzeiro. Abre aspas. Se não ganhar do CSA, vai ganhar de quem? Fecha aspas. Na partida, Tiago Neves ainda perdeu um pênalti. E o time Celeste foi derrotado por 1 a 0. Ainda depois da partida, o técnico Abel Braga foi demitido da equipe. No mesmo ano, o CSA também foi rebaixado e jogou contra o Cruzeiro, duas vezes em 2020 e duas vezes em 2021, sendo três vitórias para o time nordestino e um empate. Portanto, hoje, no primeiro confronto do ano, entre as duas equipes, os cruzeirenses que passam pela melhor fase, desde que foram rebaixados, querem mudar essa história. Então, eles vão firme aí, hein, para cima do CSA, para mudar essa história aí, só do time nordestino aí, ficar ganhando em cima do Cruzeiro. Assim não dá, hein? Seu palpite para o jogo hoje, Roseliê. Eu acredito que vai ser 2 a 0 para o Cruzeiro. 2 a 0. 2 a 0 para o Cruzeiro. E o seu mais? 2 a 1. 2 a 1. Para o Cruzeiro. Eu também vou no 2 a 1 para o Cruzeirão aí da torcida. É, Cruzeirão, a massa azul. Show de bola. E o que mais, hein? Já que já falamos do Cruzeiro da turminha aí, da galerinha, que está lá na expectativa para ouvir a gente falar as informações, vamos falar também do Galão da Massa, pode ser? Vamos sim, Gabriel. Já o Atlético vai jogar amanhã, quinta-feira, na Arena Pantanal, às 7 horas da noite, contra o Cuiabá, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O objetivo do Galo é simples, vencer a partida fora de casa para somar 3 pontos e torcer para uma derrota do Palmeiras, que joga logo em seguida, às 8 da noite, no Independência, contra o América. No momento, o Verdão é o líder, com 33 pontos, e o Atlético é o vice-líder, com 31. Caso ocorra essa combinação de resultados, o Alvinegro toma a liderança. O empate do América com o Palmeiras não é suficiente para os atleticanos, já que o time paulista ainda fica na frente por causa da diferença de 8 gols no saldo, em relação ao Galo. Para o jogo contra o Cuiabá amanhã, o técnico Antônio Mohamed terá os reforços que citamos ontem no Onda Esporte. Pedrinho, Allan Kardec, Christian Pavon e Gêmerson, pois todos já estão regularizados no boletim informativo desportivo da CBF, o BID. A busca da vitória amanhã para o Galo vai além da tentativa de tomar a liderança do campeonato. Esse ano, a tabela está bastante equilibrada. E se o Atlético perder, tem pelo menos quatro times que podem ultrapassar o Alvinegro e tomar a vice-liderança. Atlético Paranaense, Fluminense, Internacional e Corinthians. Todos os quatro jogam hoje à noite e podem já ultrapassar o Galo, pelo menos de forma momentânea. Então, o Galo tem que ganhar aí, gente. Tem que amarrar as carças com isso de Alvinegro. Tem que amarrar as carças com isso de Alvinegro. É isso mesmo. E hoje vai ter um monte de jogo aí, então, para a galera que quiser assistir também, né? Já que todo mundo joga hoje, Atlético Paranaense, Fluminense, Internacional e Corinthians. Hoje tem Inter e Corinthians também? Pois é, aqui está falando que os quatro times que estão ali, ó, fungando no cangote do Atlético, eles vão jogar hoje e se ganhar, eles podem até ultrapassar momentaneamente, né? Se o Galo perder. Se o Galo perder, é isso aí. Mas não vai perder, não. É uma briga. Longe de mim, jogar olho gordo em cima dos outros. Ô Mari, e o Atlético, ele denuncia, fez uma denúncia contra o Flamengo aí no STJ, por aquele acontecimento lá de um ônibus ter sido apedrejado pela torcida, né? Antes da decisão da Copa do Brasil. Então, o Galo já entrou com esse recurso aí no STJD. Isso que eles já foram com a segurança, né? Mais segurança do que normalmente por causa desse jogo e mesmo assim deu problema. E tem que fazer mesmo, gente, porque violência não pode passar batido, não, porque senão vai ficando normal. Isso mesmo, isso mesmo. Vai normalizando, não pode, não, de jeito nenhum. Tem que dar um trabalho lá pra isso, porque alguém tem que assumir a responsabilidade, não é? Ou é torcida, ou é o clube. Alguém tem que fazer alguma coisa. Não pode ficar esse quebra-quebra cada vez que vai ter um jogo, gente. E ainda mais, o Galo perdeu, poxa. Pois é, quer mais o quê, né, gente? Então, não tem a necessidade de violência. É só raiva mesmo, né? É só frustração que a pessoa sai pra jogar em alguém. Isso é que é o problema. De acordo com o clube mineiro, o rubro negro deve ser punido por não prevenir ou não reprimir a desordem causada por alguns torcedores flamenguistas, além de não cumprir o regulamento geral das competições. São palavras aí, então, dos representantes do Atlético Mineiro referente aí a esse acontecimento. Muito triste isso aí. Não pode deixar. O que mais agora? Então, a notícia é boa. E você, torcedor atleticano, lembra do Bremer? O jovem zagueiro passou pelo Galo entre 2017 e 2018, vindo das categorias de base do São Paulo, quando tinha 20 anos. O defensor jogou 33 partidas pelo Atlético e marcou um gol e se destacou pela segurança na defesa, até que em julho de 2018 foi vendido ao Torino da Itália. Agora, a notícia boa pro time mineiro é que o jogador foi eleito o melhor zagueiro do campeonato italiano e acabou contratado pela Juventus, um dos times com o maior investimento na Europa, por 40 milhões de euros. Ixi! Pela lei da FIFA, os times formadores têm direito a porcentagens de vendas futuras dos atletas para estimular os times de buscarem investimentos nas suas categorias de formação. Esse é o chamado mecanismo de solidariedade da FIFA. Nesse caso da venda de Bremer, o Galo tem direito a 0,75% da venda, que parece pouco, mas considerando dentre esses 40 milhões de euros, o valor que deve ser recebido pelo time mineiro chega próximo aos 2 milhões de reais. Pois é, eu fiz uma conta rápida aqui, 40 milhões de euros chutando baixo, dá 240 milhões de reais. Vale muito esse jogador. E aí, dá, gente? Dá pra passar um tempo de boa, não dá? Dá pra pagar uns boletos? Não dá? Ah, com certeza. O que você acha, Gab? A gente vai ter que trabalhar muito, né? Porque é o Juventus, né, gente? Não é qualquer time. É Juventus. Dá pra salvar uns continhos. Poxa, mas 240 milhões, gente. Eu acho que ninguém devia ganhar isso no mundo. É muita desigualdade. Ninguém podia ganhar isso. Aí você vê lá o futebol feminino, né? Das meninas ali ganhando nada. Puxa vida, viu? É isso aí. Mas aí, ó, vai ajudar bastante aí o Galo. São 2 milhões de reais, né? Já vai dar um... Dá pra pagar o salário do Hulk, né? Isso é porque é 0,75%. Não é nem 1%, gente. É muita coisa, né? É muita coisa. Aí imagina cair isso na tua conta. Você abre ali, ó, o extrato do banco. Eu acho que não cabe nem de zero. Eu não sei nem quantos zeros tem isso. Eu imagino. Eu ia ficar muito feliz, viu, Mari? Ai, meu Deus. Juventus, olha pra gente. Eu posso ser gandula. Isso. Duas. Então vamos falar do América Mineiro? Já que a gente falou do Cruzeiro, falamos do Galo. Vamos falar do América Mineiro, a Copa do Brasil e também o Flamengo. Isso. Vamos lá. Ontem tivemos o sorteio da próxima fase da Copa do Brasil. E já sabemos o próximo adversário do América, o único time mineiro que continuou na competição, será o São Paulo. A boa notícia é que o segundo jogo será no Independência, o que traz vantagem para o Coelho. Os outros confrontos sorteados foram Fortaleza contra Fluminense, Atlético Goianiense contra Corinthians da Mari e Flamengo contra Atlético Paranaense. Este último confronto já está causando polêmica. Lembrando que este confronto entre rubro-negros acontece pelo quarto ano consecutivo, sendo que em 2019 e 2021 o Paranaense levou vantagem, já que em 2020 foi o Carioca que avançou de fase. O Flamengo se sentiu injustiçado pelo critério da CBF, que quando dois clubes do mesmo estado estão nessa fase, um deles faz a primeira partida fora de casa, enquanto o outro faz a segunda fora de casa, por questões de logística. No sorteio, o Fluminense ficou decidindo o confronto em casa e o Flamengo fora, fazendo a diretoria rubro-negra entrar na justiça para resolver o caso. O presidente Rodolfo Landin chegou do sorteio irritado e foi gravado por repórteres falando alto no telefone. Abre aspas. O critério foi feito para prejudicar meu time, porque não inverte o Fluminense em tal julho. Fecha aspas. Julho seria o diretor de competições da CBF, o Julho Avelar. As datas dos jogos das quartas da Copa do Brasil ainda estão esperando a confirmação das datas e também dos horários. É, Atlético Paranaense, pode aumentar a segurança aí, viu? Porque quando vai jogar com o Flamengo, meu filho, é o inferno, não é isso? É, eu não sei o que acontece com esses flamenguistas, gente, pelo amor de Deus. É isso aí, mas ainda tem um tempo, né? E o pessoal tá bravo, hein? Tá reclamando que quer ficar, quer que o outro joga fora. É isso aí. Bom, vamos fazer um breve intervalo comercial e a gente volta com muito mais aqui no nosso Onda Esporte pra você acompanhar tudo na íntegra com a gente aqui. Até uma da tarde estamos por aqui, né, Rô? Vamos ficar sim, vamos falar do futebol feminino que não deu tempo de falar ontem. Vamos falar hoje. Voltamos já já. Olá, pessoal, de volta, de volta. E aí, tudo tranquilo? Estamos por aqui, ó, naquela onda bacana, Onda Esporte. Gabriel Anderson, Marisol e a nossa queridíssima Roselia Morim por aqui te fazendo companhia. E aí, meninas, vamos falar agora desse futebol que a gente admira tanto, que é o futebol feminino. Vamos sim, Gabriel. Antes eu quero mandar um abraço aí pro meu amigo Marcelo Poeira, que está aí nos assistindo. E ele é atleticano, torce aí pro galo, nosso galão da massa. Um abraço, Marcelo. Obrigada pela sua companhia aí, viu? Continue sempre com a gente. Onda Esporte, de meio-dia às 13 horas, de meio-dia e meio, às 13 horas, de segunda à sexta. Comigo, Roselia Morim, Gabriel e também a Mari. É isso aí. E agora, ô, Marisol, ontem a gente ia falar aqui, acabou que não deu tempo. É verdade. A gente estouramos o bloco, como se diz, né? É isso, nós tivemos a presença aqui, né, de um convidado ontem muito maravilhoso, que levou a galera pra lutar karate e classificou três atletas. E aí acabou que a gente se enrolou no tempo e não deu tempo de falar. Mas hoje nós vamos dar todo esse crédito pras meninas do futebol. É isso mesmo. Vamos, então, falar das brasileiras que aplicaram mais uma goleada na Copa América de Futebol Feminino. Como já falamos aqui no Onda Esporte, as meninas do Brasil estão fazendo bonito na Copa. Estreando, fazendo 4x0 contra a Argentina. Depois, no segundo jogo, 3x0 contra o Uruguai. E segunda-feira, pelo terceiro jogo da competição, outro 4x0. Dessa vez, sobre a Venezuela. Gols de Beatriz Zanerato, Ari Borges e dois de Debinha. No grupo B, o Brasil é líder isolado com 9 pontos. Seguido pela Argentina, que após perder para as brasileiras, ganhou seus próximos dois jogos e tem 6 pontos. No grupo A, a situação é parecida. A Colômbia também ganhou os três jogos e tem 9 pontos. Seguida pelo Paraguai, com 6 pontos. Lembrando que as duas melhores seleções de cada grupo vão para as semifinais. Primeira do grupo A contra a segunda do grupo B. E primeira do grupo B contra a segunda do grupo A. O próximo jogo das brasileiras será amanhã, quinta-feira, às 21h, contra o Lanterna, Peru, que ainda não venceu na competição. Continuamos torcendo bastante para a seleção feminina trazer mais um título para casa, né Mari? É isso mesmo. Você viu que elas só estão goleando, né? 4 a 0, 3 a 0, 4 a 0 de novo. Isso com os times que já estão ali melhores na tabela. Agora você imagina com o Peru, que é o último time ali, ó. Ixi, vai ser uns 10 a 0. Ai, ai, ai. O Lanterna, né? O Lanterninha ali, ó. Ixi, vai ter que correr atrás, viu? Porque as brasileiras estão que estão. Pode que vir quente que nós estamos tudo fervendo aqui. Tudo fervendo. É a mulherada aí fazendo bonito. Lindas, viu? E elas dão muito orgulho para a gente sempre. A gente sabe que é um esporte difícil para a mulher, né? Um esporte que tem algumas pessoas que olham e ainda torcem o nariz assim, mas elas estão lá firme e forte fazendo o trabalho delas e dando orgulho para a gente sempre. É isso mesmo. Falta só o reconhecimento, né Mari? E o reconhecimento e o salário, né? É, poxa. E o salário, ó. É isso aí. Ô, Mari e Roseli, lembra de eu falar para vocês do Dybala, que era jogador da Juve? E agora ele se transferiu para a Roma, né? E ele foi apresentado, anunciado aí como novo reforço, então, da Roma. E ele já chegou exaltando o Mourinho, né? É um privilégio jogar com esse professor aí. Ah, é bobo nada, né? Cara bem querido aí. E o Rafinha deu um show, lembra de eu falar para você que o Rafinha, lá da seleção brasileira, foi lá para o Barcelona e eles foram fazer aí um jogo treino, né? O famoso amistoso, né? E aí meteu o gol lá. O cara na estreia foi show de bola. Grande Rafinha, sucesso para ele aí nessa temporada no Barcelona. E o Lewandowski que foi oficializado aí como novo reforço do Barcelona por quatro anos, né? Então, há quatro anos, o nosso querido Leiva vai jogar então aí no Barcelona. Eu lembro do Lewandowski do STJ. Eu ia falar isso, toda vez que falo esse nome, eu não sei se está falando do STF ou de futebol. Leiva, Leiva. Eu acho massa, tem um narrador que fala, gol, 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 Leiva, Leiva, Lewandowski. Leiva, Leiva, Leiva. Boa. Gente, eu estou aqui morrendo de rir porque tem um rastafari ali, muito doido, muito pode crer. Ele está só. Daqui a pouquinho, estamos juntos, daqui a pouquinho. Vamos falar agora de atletismo? Vamos. Vamos. Então, mais uma ótima notícia para o esporte brasileiro. Aconteceu nos Estados Unidos o Campeonato Mundial de Atletismo. E nós estamos muito bem representados, pois o brasileiro Alisson dos Santos, conhecido também pelo apelido de Pio, foi o campeão mundial nos 400 metros com barreiras, batendo grandes nomes como o campeão olímpico norueguês Karsten Warholm e o recordista mundial, o americano Raí Benjamin. Mesmo o Brasil nunca tendo muita tradição nessa prova, Alisson ganhou todas as quatro etapas que disputou e chegou ao topo do ranking mundial da prova coordenada pela World Athletics em Tóquio no ano passado. Pio já havia feito história conquistando bronze e agora com o terceiro melhor tempo da história, 46,8 segundos, ele quer conquistar o recorde que atualmente é 45,94 segundos. De acordo com o campeão, abre aspas, a gente tem noção que essa marca é possível, em algum momento 46 segundos foi distante para a gente, como 45 segundos também já foi. Hoje já não é mais, dá pra sonhar. Fecha aspas. Falou aí o Pio. Ai que coisa linda, viu? E ele ó, é metalista olímpico, campeão mundial e pan-americano e o terceiro melhor atleta do mundo na modalidade em termos de marca obtida. E é difícil, vocês já assistiram essas corridas dos... Gente, com barreiras, como que os caras abrem as pernas ali e saltam? Não sei, parece que ele nem... Nossa, se fosse eu ia parar, dar uns três pulinhos antes, o cara passa assim, ó, parece que nem tem barreira. Ele já tem a passada certinha, que dá certinho na hora de ultrapassar a barreira, né? É uma loucura aquilo. E é muito rápido. É muito rápido e muito alto. Olha só, 46 segundos, gente. Então, 400 metros, imagina. Eu tô piscando, só foi 46 segundos. 400 metros é quase meio quilômetro. Isso é uma caminhada que eu faço. O dia que eu tô disposta mesmo. Poxa, a gente... Nós somos ótimas torcedoras, né Mari? Com certeza, viu? Eu fico ali e torço pra tudo. É, ginástica, é o atletismo, é o futebol, é o vôlei. Nossa, poxa. A gente gosta demais de torcer. Eu gosto e assisto também, gosto muito de assistir esporte, acho uma delícia. E aí, quando eu tô assistindo, eu falo, nossa, eu podia me mexer um pouco mais, né? Olha só, tal. Aí, passa dois minutos, eu vou ter que ir até a cozinha buscar água e falar, acho melhor, não? Vou ficar aqui de novo. Passou a vontade. Passou a vontade. Mas eu tô firme e forte, sempre torcendo, viu? É isso aí. E o nosso Brasil, então, fazendo bonito, seja no futebol feminino, seja no atletismo, seja aí na ginástica artística, arrasando, né? E aquela gatinha da Raíssa também teve um... Ganhou também, acho que foi ontem, não sei, alguma coisa. Foi linda, nós vamos falar dela amanhã. Mas a gente vai falar amanhã, isso. Vamos, com certeza. Ai, ela merece tudo, ela é linda demais, gente. É, muito, muito, muito simpática, né? E boa de serviço, né? Verdade. Quem imaginava que aquele vídeo com uma fadinha andando de skate, agora só ia dar ela. Ela faz, pilim, pim, pim, pum, me dá esse... Esse aqui é meu também, me dá esse título aí. E o interessante, eu vi, sabe, um pedacinho da prova lá, foram quatro, quatro vezes que ela foi, as três primeiras ela errou, mas ela se manteve calma e a quarta vez ela fez bem demais e aí a nota dela foi superior às outras. Tão novinha, né? Muito novinha. E já trabalha o emocional bem, né, Mari? Com certeza, é muito difícil, porque ali ela tá cheia de gente mais velha que ela, né? Aqueles atletas renomados ali e ela se mantém calma, você olha pra ela, tá sempre sorrindo, sempre numa boa. Você fala, não é possível, gente, que coisa maravilhosa. Parabéns, Raíssa. É isso aí. Deu pra perceber que o esporte faz bem pra vida das pessoas, dos atletas aí também, né, Mari? Com certeza, viu, e pra gente que assiste também, né, é tão inspirador. E a gente falou aqui dos nossos atletas brasileiros fazendo bonito, nós temos também os atletas piuienses que estão também arrasando. Verdade. Seja aí na capoeira, seja aí no karatê, a gente fica aí muito feliz de ver o nome de nossa cidade sendo levado aí pra fora. O vôlei. E fazendo bonito, o vôlei também. O vôlei daqui foi jogar com a minha cidade de Guaramésia e ainda tive que aguentar eles me dando a notícia que perdeu, Guaramésia perdeu. Pui ganhou. Tá, mas a segunda cidade agora é Pui, né, Mari? Muito bom saber que Pui tem tantos atletas assim e que eles conseguem ranking tão fácil. Assim, não fácil desmerecendo o trabalho, mas que eles estão sempre em destaque nas modalidades. A gente fica muito feliz mesmo. É isso aí. Ó, no finalzinho aqui, deixa eu só lembrar que o Balbuena foi apresentado aí no Corinthians também, né? Ele comemorou e abre aspas pra ele aqui, ó. Parece que eu nem saí, cara. Acerto, então. É do Timão, Balbuena. E o Diego Ribas, lembra dele, Mari? Lembro. Ele anunciou a saída do Flamengo. Oi. No fim da temporada, diz ele que... Diz que não joga por outro clube do Brasil. Então, obviamente, o quê? Ou ele pode ir pra fora do Brasil ou vai encerrar aí a chuteira. Vai pendurar? Pendurar a chuteira. O Fred também pendurou a chuteira. É, o Fred. Pendurou, não. Eu sigo ele no Instagram. Ontem eu vi ele. Ele colocou uma foto, assim, de aguando umas plantas, falando... Agora eu começo minha vida de aposentado. Olha, eu mandei aí um abraço pro amigo Marcelo Poeira, né? O atleticano querido que está aí nos acompanhando. E ele agradeceu aqui e falou. Um programa muito livre e todos bem à vontade. Sucesso. Obrigada, Marcelo. É isso aí. O Tiago, o Tiagão aqui de Piuí, tá aqui mandando figurinha do Gabrielzinho. Não parou de fazer essas figuras aí, viu, rapaz? Até mais, é. A Roselaine passou por aqui também, a Rosa. A Roselaine mandou um abraço aqui pro filho Gustavo. Gustavo, um beijo. Valeu, obrigado. Chegamos ao final de mais uma edição. Amanhã a gente volta por volta ali de meio-dia e meia com o nosso programa. E você, claro, sempre acompanhando aqui, lance por lance, no nosso Onda Esporte. Ok, Roseli? É isso aí, Gabriel. Até amanhã mesmo. Bate horário, mesmo bate local, mesma bate emissora. Os mesmos bate colegas. Isso aí. Um abraço e até amanhã. Obrigada, Roseli. Um beijo pra todo mundo. Valeu pela participação de vocês, valeu pela companhia. E se derrubar na área, é pênalti. É isso aí. Cola com a nós. Ou cola com a gente, né?